Hora de rigoto aqui no programa e eu já tô aqui, ó, prontinha de rigoto porque eu não abro mão de qualidade, de preço bom, de modelagem maravilhosa e de um casaco 100% lã. Que é o principal, né, que a gente prima aqui na loja. Qualidade, preço e principalmente beleza. Principalmente beleza. E gente, hoje nós estamos aqui, ó, propositalmente na frente dessa arara onde nós temos os vários tons e padronagens de caramelos que é uma cor que vai com tudo, não é, Carol? E que tá super em alta. Aliás, eu acho que nunca sai de cena, mas nunca esteve tão em alta como agora. É, e a gente consegue trazer, né, por ser fábrica, a gente consegue trazer o caramelo mas sem ser aquele basicão, né? É claro que a gente tem um caramelo básico, tem, querendo, tem o caramelo liso, tem. Ó, temos o caramelo mais retinho, mais clássico, tem. Mas quer dar um toque, quer dar um diferencial, mas trazer essa tendência do caramelo é que a gente tem também. Gente, vamos do básico ao super lindo, maravilhoso. Mega blaster lindo. Olhem o que é esse parcar aqui. Esse parcar é incrível. Cada vez que eu boto o meu, vocês vão saber o sucesso que ele faz e como ele é quentinho, né, Carol? É, e ele é muito prático porque, assim, a galinha dele é uma galinha fake, removível. Isso. Então, daqui a pouco, ó, tu tá indo pra academia. Tirou a gola, botou um tênis, vai com ele. É verdade. Ah, precisa fazer um trânsito, saiu da academia, precisa ir pro escritório, precisa fazer alguma outra coisa, coloca a gola, bota uma bota, deu, tá vestida. Lindo, lindo. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem acompanha moda, sabe que tem uma loja, uma marca muito famosa aqui no Brasil, de luxo, que está com um casaco muito parecido com esse aqui, né, Carol? A gente até parou pra olhar, tipo, oi? É muito... Eu vou te dizer que a primeira vez que eu olhei, eu até achei que era da Rigor. Mas, assim, ó, gente, ele é muito, muito parecido com esse aqui, só que a Rigoto veio antes com esse modelo. E esta marca, que tá bombando com esse casaco, o valor dela é cinco, seis vezes o valor deste aqui. Por quê? Porque a Rigoto é loja de fábrica, além disso, consegue fazer em seis parcelas, né? Isso, exatamente. A gente parcela em até seis vezes, consegue sempre algum descontinho à vista também. E sem deixar vocês de fora da tendência do que tá rolando por aí. Não, e esse casaco aqui é um casaco eterno, porque ele não sai de moda. E essa é uma característica do trabalho de vocês, né, Carol? É trazer peças atemporais, peças que vão somar no nosso guardador. Exatamente. Esse aqui eu adoro. Eu sou suspeita pra falar, porque eu tenho esse aqui. Eu acho ele esportivo, gostoso de usar. Ele é um esportivo fino, né? É uma coisa bacana, porque tu coloca, tu tá bem vestida, mas tu não deixa de estar confortável, né? Tá com um casaco bonito e, ao mesmo tempo, uma coisa prática, que tu pegou, carregou e vestiu, entendeu? Esse aqui também traz alguma coisa de caramelo, não é? Isso. Que também tem a gola. Ele tem esse, parece assim, um vestidinho, não é? Isso, ele é o nosso casaquinho vestido, que a gente brinca, ele tem esses machinhos na frente, então ele fica super feminino. Até às vezes tem pessoas que perguntam assim, ah, você tem casaco pra menininha, na jovem? Sim. A gente veste, desde a menina até a senhora, tranquilamente. Agora, não quer apostar naquele casaco mais volumoso, que tal uma japeta, né? Fica dentro da tendência. É, e elas são super gostosas de usar, não é, Carol? E quentinhas, né? E aqui, o caramelo num xadrez mais divertido, misturado com candy colors. Bem jovem. Lindos. Bem jovem, né, Carol? Né? Então, é aquilo que a gente diz assim, a pessoa não precisa, ou porque é mais senhora, por exemplo, ou mais jovem, uma mulher de meia-idade, não precisa estar fora da tendência. Como é que não? E ao mesmo tempo tá bem vestida, então a gente consegue adaptar vestindo do 36 ao 50. Então, ó, gente, correndo aqui pra Rigoto, porque no inverno, o que vale é a gente estar com um bom casaco, por cima de qualquer roupa. Se tu tá com um bom casaco, tu não precisa de mais água. Exatamente, já tá vestida. É. Faz que nem eu, agotou e virou blusa, entendeu? 24 de outubro, número 1600, passando a igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita de quem desce bem na frente da Banca do Silvio.